O mundo do circo há muito faz parte do imaginário brasileiro e mundial. A magia das acrobacias, a alegria dos palhaços e toda a atmosfera atrai um público que não deixa de se encantar com as apresentações. O novo circo é o movimento mais recente que combina elementos do circo convencional com outras linguagens artísticas. Esta é a linha de trabalho do Circo Tiani, um circo com um novo conceito estético que reúne dança, acrobacia, humor, ilusionismo e tecnologia no picadeiro. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo Aline Hedlund. Oi Aline. Oi Liz e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter arroba Viva Voz Univale e acompanhar nossa página no Facebook que é Viva Voz Univale. Bom, hoje nós temos três convidados aqui no programa. O Henrique Alvarado, que é Relações Públicas do Circo Tiani. Bem-vindo Henrique. Oi, obrigado. Temos também a participação do Alex Santiago, acrobata do circo. Olá, boa tarde. E também a bailarina Bianca Palheta. Bem-vinda também. Obrigada, boa tarde. Bom, gente, o Circo Tiani se apresenta como o maior circo da América Latina, o terceiro do mundo. Sim, sim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da história desse circo. Você acompanha desde quando, Henrique, como o Relações Públicas do Circo? Há seis anos já que acompanhamos o circo. Mas o Tiani Espetacular é um circo que já tem seis décadas, pelo menos. né, fundado em 1954, em uma cidade do interior de São Paulo. Orgullosamente falamos que é brasileiro, né. Fundado no Brasil, percorre as três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, levando por todos os cantos a arte circense, com pessoas de pelo menos 25 países, 25 nacionalidades envolvidas. Mas não deixa de ser isso. Um circo fundado no Brasil, que leva por todos os cantos alegria, entretenimento, diversão, sorpresas. Muito legal. E muitas outras coisas que o circo permite fazer, né. Vocês podem contar um pouco das atrações do espetáculo, Bianca? Como são as suas apresentações? Então, eu faço 12 entradas durante o percorrer do espetáculo, que tem duas horas e meia de duração, com 20 minutos de intervalo. E a minha parte, eu sempre faço a entrada, a apresentação dos números, ou seja, somos caracterizados junto com o que vem depois. A gente faz essa abertura, né. Entendi. E Alex, como que é a sua participação no circo? Então, eu sou acrobata, a gente tem dois números. A gente abre o espetáculo e fecha o espetáculo. E durante as mágicas que tem, essas transições, a gente também ajuda. É assim. É o momento adrenalina do espetáculo. Eu não conheço, nem no final. Oh, meu Deus, que medo. Agora, o Henrique chegou aqui contando pra gente uma coisa bem interessante, que o Alex é de Itajaí, nascido na cidade, né, Alex? E aí, eu tava brincando com ele. Quer dizer que, realmente, o circo passou e você foi atrás com ele. É, eu fui com o circo, né. Como é que foi essa história? Ah, então. Bom, eu trabalhei no Beto Carreiro há nove anos. Aí o circo veio pra Boneário. Aí tá, eles estavam precisando de acrobata e bailarina. Aí eu e a Bianca, que somos namorados, ah, vamos fazer um teste, né. Vamos tentar alguma coisa nova, né. Aí fomos lá, fizemos o teste de uma semana, bem... Estrito de Aluneta, né. Aí passamos o teste e seguimos com o circo. Aí estamos três anos com o Tiane, bem feliz. E feliz por estar aqui em Itajaí. Que bacana. Apresentando pra, né, meu público, vamos dizer assim, né. Visitar a família e os amigos. Isso é. Henrique, como que é a recepção do circo nas outras cidades? Olha, a verdade é que sempre nos perguntam isso, né. Qual é a cidade mais receptiva ou demais. Mas é uma coisa de latino, eu acho. Toda América Latina. A gente trabalha para um público latino em geral e tem uma particularidade. Somos muito calorosos, somos muito receptivos. Tanto no México, na Venezuela, na Argentina. Qualquer canto da América Latina, incluído o Brasil, obviamente, que aunque não se fala espanhol, é português. Mas é o jeito igual, né. Somos povos bem alegres, festivos. E isso é que o circo tem. Essa possibilidade de festa, de alegria, de diversão. Todas as cidades têm uma particularidade, né. Às vezes tem um povo mais frio, mais difícil de surpreender, né. Pela, vamos falar, pela raiz que tem o povo. Tipo, por exemplo, no Brasil tem raízes holandesas, polonesas, alemães e demais, né. Que já a cultura te faz ser um pouco mais frio, não tão receptivo. E tem outros povos que, desde o começo até o fim, ficam batendo palmas e demais. Outros são um pouco mais difíceis de surpreender, mas, em geral, é uma receptividade incrível, né. Muito bom. Como é que foi o seu envolvimento, então, com o circo, né. Porque você está com relações públicas, como é que é esse trabalho? Eu sou jornalista formado, trabalhei 12 anos em jornais no México. E também conheci o circo quando passou pela minha cidade. Trabalhei para eles, fazendo um freelance, um tipo de assessoria na cidade onde eu morava. E um dia me ligaram, que estava no Brasil, fazendo turnê, e me ofereceram a possibilidade de trabalhar com eles. Viajar, conhecer, sabe, é um prazer para a gente trabalhar em um circo que permite conhecer cidades, gastronomia, cultura. Muitas pessoas, vamos fazendo amigos por todos os cantos. E, bom, nossas férias são voltar à casa, né. Diferente de quem está em casa o ano todo. É ao contrário. E viaja fora da casa uma semana, duas semanas, um mês. E a gente é ao contrário. Viajamos todo ano. E uma vez por ano voltamos para casa para ficar aí quietinhos. Mas depois de uma semana a gente já está com aquela ansiedade de voltar. E esse período das férias de quem trabalha no circo é fixo? Que nem o trabalhador formal? Sim, sabe que o circo não para. Não para o circo. A gente é sustituído, fazemos, revezamos aí para... Como qualquer outro funcionário numa empresa. Exatamente, sim, sim. Bianca e Alex, agora eu quero perguntar mais para vocês. Como que é a preparação para quem se apresenta? Então, quando a gente chega no... Quando a gente estreia, né, no circo, a carga horária de ensaios é maior. Porque até para você pegar mesmo ritmos, coreografias, entradas, até algumas mágicas que a gente faz também. Então, para ter esse ritmo é mais assim, constante. Depois, como a gente já está fazendo todos os dias, então é numa mudança de cidade. Todas as mudanças de cidade temos ensaios de todos os números, de todas as entradas. E se lá é uma menina de férias ou alguém se acidenta, temos ensaios também. E para os meninos é praticamente a mesma coisa. Quer completar algo? É, sim. Agora, por exemplo, veio um menino da Mongólia. Aí estamos tendo bastante ensaio todos os dias, de manhã e de tarde. E é assim, e quando a pessoa já se acostuma com o trabalho, fizemos show todos os dias, já é como um ensaio ali, né? Então, já não precisa estar ensaiando de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Alex, como é que você chegou a essa profissão, né? Como é que você virou acrobata? Então, desde pequenininho já tinha essa mobilidade, exato. Tipo, sempre fiz capoeira, fiz dança de rua, sempre estive envolvido nesse mundo, né? Então, aí, no Beto Carreiro tem o Circo Escola, do Betinho Carreiro, alguma coisa assim. É, que agora é o Instituto, já é formalizado como Instituto Beto Carreiro. Ah, sim, tem uma formação mesmo, legal. Aí, eu me formei ali e fui trabalhar no Beto Carreiro. Aí, no Beto Carreiro, entre nove anos, também é como um aprendizado também. Aprendi muitas coisas ali e dali está no Circo. Muito legal. E Henrique, o Circo, ele faz outras apresentações fora o Abra Cadabra? Não, a verdade é que o Abra Cadabra é o espetáculo que foi criado para celebrar, para comemorar 50 anos do Circo. Então, há 14 anos que já estamos percorrendo a América com esse espetáculo. Não é só. Vamos, esta é a terceira volta que o Circo Tiani faz pelas Américas. Em 60 anos, 64 anos já, é a terceira volta que vai completar. Então, a turnê demora 20 anos, mais ou menos, de 15 a 20 anos. Agora, acho que vai demorar mais tempo, porque cada vez as cidades são mais grandes, tem cidades que comportam o que o Circo precisa para se apresentar. Uma população maior de 200 mil habitantes, um desenvolvimento econômico que precisa o Circo para se estabelecer. São características específicas. Então, essa é a terceira volta, como falei, 20 anos. Há 14 anos que o Abra Cadabra está rodando. Henrique, podia falar um pouquinho sobre este espetáculo, né? Então, quem vai lá, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui na região de Itajaí, já devem estar curiosas. A verdade é que a gente fala assim, são três espetáculos, se não. Nessas duas horas de espetáculo, como falou a Bianca, você conseguiu assistir três espetáculos. A magia, que sempre foi o carro-chefe do Circo, porque o fundador era mágico. É meia hora de magia, com atos tão impressionantes como a aparição de um helicóptero. Em quatro segundos, na frente de todo mundo, com todas as luzes acessas, ligadas, aparece um helicóptero, assim, em um passeio de mágica. Também no final do espetáculo, desaparecem os 40 artistas de cena e voltam a aparecer para encerrar o espetáculo. E sem fazer barulhão e sair voando. Nada, nada. É uma coisa de magia mesmo, né? Depois tem a segunda parte, que vamos falar, é a parte do Music Hall, onde está envolvida a Bianca e os 16 meninas mais. E a última seria Circo Clásico, de paliazo, acrobacia, contorsionismo, malabarismo e outros atos clásicos de circo. São três espetáculos em um que as pessoas vão poder apreciar. Além do espetáculo, a estrutura do circo é incrível. Temos ar-condicionado, as cadeiras são estofadas. Agora, lembra daqueles circos que você tinha que levar embaixo do braço, uma mofadinha para sentar na arquibancada? No caso do Tia Nino, são cadeiras muito acorregantes, cobertas de veludo vermelho. Todo o espaço está coberto com carpete, um chal de madeira, que não volta a pisar a grama ou a terra. Nada disso. É ar-condicionado, climatizado totalmente. Temos aquecedor, temos também climatização direita, né? Então, é isso, é um espetáculo bem completo, tanto dentro do palco como fora dele. E queria aclarar isso também, né? No circo Tia Nino tem um picadeiro, é um palco de 700 metros quadrados. Como se você fosse um teatro, um teatro, um grande teatro, só que este teatro tem rodas, né? Vai de cidade em cidade, mas o conforto e as características de um grande teatro vocês vão encontrar no circo Tia Nino. Perfeito. E aqui em Itajaí, o circo está instalado onde? Estamos instalados na Avenida Adolfo Konder, governador Adolfo Konder, no número 2001, bem perto da rodoviária, quase chegando na VR-101. Se você está vindo de fora de Itajaí, pode entrar na Adolfo Konder, descendo pela entrada 120 ou a 123. Se está vindo de Barra Velha, se está vindo de Balneário Camboriú, 120, 123, bem perto da VR, né? E daqui da cidade é só seguir reto na Avenida Adolfo Konder, que estamos instalados aí. Uma lona, não tem como se perder, uma lona enorme, color rosa, né? Ou seja, todo esse fetiche, essa coisa da magia, continua, o simbolismo do circo, né? A magia existe no Tia Nino, é só conferir o espetáculo. E quantas pessoas que participam da equipe do circo? Olha, pessoas fixas que viajam com o circo de cidade em cidade, estamos em 120. 120 pessoas que somam nacionalidades e dá 25 países. 25 países? 25 países. Olha, que interessante. E tem isso de uma categoria ser melhor de alguns países específicos? É, mas que melhor, são como especializados, especialidades, né? Mongólia, por exemplo, é um país que produz muito contorcionismo. Tem países orientais que também tem acrobacias incríveis. Depende muito do país, né? Por exemplo, o Brasil tem se especializado também em produzir gimnastas de incrível qualidade, que normalmente, depois de que termina a vida esportiva como tal, amateu, amadora, terminar com a possibilidade de trabalhar em um circo fazendo algum tipo de acrobacia, né? Vai depender muito do país, com certeza. Então, vocês consideram que é interessante uma carreira profissional no circo? Alex, o que você fala disso? Sim, com certeza. Muita gente tem esse negócio, ah, no circo, ficar viajando. Num circo do calibre do Tiani, com certeza é muito interessante você ter uma profissão ali dentro. Sim, e é como profissão mesmo, né? Tem formatura, tem países, por exemplo, Cuba, que a escola de circo da Cuba é reconhecida mundialmente. O circo Nikulen da Rússia, circo da China, mas já é como uma profissão, né? Claro. Que tem uma formatura, que tem cursos, que tem aulas específicas. Não é só um desenvolvimento do físico, a verdade é que é como se fosse um doutor, um abogado, alguma outra profissão. Muito legal. E são artistas incríveis que as pessoas pagam pra ver, né? É, ainda melhor, né? Gente, intervalinho, a gente volta já já a falar sobre o circo Tiani. Estamos de volta com Viva Voz e os convidados de hoje são Henrique Alvarado, que é Relações Públicas do Circo, a bailarina Bianca Palheta e o acrobata Alex Santiago. Gente, vamos falar um pouquinho de vida no circo, então, que eu acho que todo mundo tem essa coisa de curiosidade. Claro que tem um certo tom romântico dessa coisa, né? O circo de antigamente. Com certeza a gente tá aí diante de um grande espetáculo. Vocês já estão explicando pra gente melhor. Mas, de qualquer maneira, deixa eu começar perguntando pra Bianca. Bianca, como é que é a vida no circo? Tipo, viajar, o dia a dia? Como é que você se sente? Então, quando a gente viaja, a gente tem o que a gente chama de maleteiro, que é onde a gente guarda nossas malas que não vamos usar durante a viagem. Durante essa uma semana que o circo tem de montagem e desmontagem. Então, uma semana antes do circo sair da cidade, a gente começa a já organizar as coisas, o que vai deixar, tudo certinho pra não chegar em cima da hora e na correria. E é isso, essa viagem, assim, de cidade pra cidade, às vezes é cansativa, mas aí a gente tem uns três dias de descanso, até pro... como trabalhamos com o corpo, pra gente é essencial esse descanso pra organizar tudo, musculatura, descansar bem. E quando a gente chega na cidade, a gente quer conhecer, essa loucura, né? Vira meio turista também. Uma semana até o final da temporada, somos turistas totais. Até que a Itajaí mesmo fica com o sol daqui, né? Então, é bem gostoso essa vida. Legal. Alex, você fala um pouquinho? Aham. A gente vive em hotel. Como todos podem pensar que vivem no circo, em trailer, né? Os artistas do Tiani ficamos em hotéis e alguns técnicos também ficam em hotéis. Então, aí você pensa em viver em hotel, né? Ah, muito bom. Tem essa parte boa e tem essa parte ruim, né? É boa que você não precisa ficar arrumando a cama, por exemplo. Tem café da manhã certinho, né? Café da manhã. Essa parte é bacana. Mas é muito bom, como a Bianca falou, sempre que a gente vai sair de uma cidade pra outra cidade, a gente já fica ansioso com a próxima cidade. Ah, qual vai ser a próxima cidade? Qual vai ser o hotel da próxima cidade? O que tem pra fazer na próxima cidade, né? Então, isso é muito bom de ter no circo, né? Deixa eu adaptar pro Henrique. Henrique, fala um grande momento dessa tua vida como profissional no circo que você lembra. Bom, todo o tempo é um reto, é um desafio para a gente, né? Como vamos levar o público até o circo? Como a gente vai falar? Que fotos vamos mostrar? Quais são as imagens que vamos veicular na mídia, né? É um desafio total porque nem todo mundo recebe do mesmo jeito. E no caso do Tiani, sempre temos uma espécie de luta, vamos falar, porque existe um preconceito ainda, ou sempre, né? Um preconceito constante de, ah, é circo, e achar que o circo Tiani é igual que os outros circos, sem menospreciar o trabalho dos outros, mas não é. Ou no caso do Tiani, como fala Alex, né? Os artistas moram em hotel, nosso investimento em mídia é muito grande, os terrenos que a gente procura também, tentamos que não seja um terreno que já fosse usado uma vez por outro circo, pelo mesmo, para tirar um pouco a imagem de que vai ser um circo igual, né? Um circo diferente por muitos jeitos. E esse é o grande desafio, falar para as pessoas, falar para a cidade o que o circo oferece, sem que seja, vamos a falar... No clichê daquela imagem de circo antigo. A gente, às vezes, esgota todas as possibilidades vocais, os textos, as falas, as fotos, porque não dá para passar a grandiosidade para o público do que vão assistir, né? As mesmas pessoas, são as mesmas pessoas quem já assiste ao espetáculo, quem vira a nossa melhor publicidade. Sim, aliás, tenho ouvido bastante aqui na região sobre você. Agora, as redes sociais, por exemplo, tem a nova ferramenta para promocionar, formadores de opinião, tipo blogueiros, algumas personalidades, esportistas, artistas, que são seguidos por outras pessoas, se eles falam, olha, o circo tem que vale a pena, aí o trabalho já está como que feito, né? Mas esse é o grande desafio, levar o público até o circo, porque toda vez que, quando você ele conseguiu que alguém vá até o circo, o trabalho está feito, porque ninguém sai descontento, ninguém sai reclamando, todo mundo fica feliz e surpreendido por o que encontra aí, né? Antes, a Bianca falou sobre a organização, né? Que vocês decidem o que vão levar, o que não vão levar. Aonde que é a sede do circo, Tiani? Bom, a sede, olha, vou falar. A história do Tiani, bem bacana, ele viveu até os 99 anos. Há três anos que o fundador muriu em Las Vegas. Que a gente estava tentando falar o nome, que é o Franz... Franz Seisler. Seisler. Franz Seisler, chamado de Tiani, como nome artístico, ele viveu até os 99 anos em Las Vegas. Então, agora que o L não está mais, ninguém da família mais se acompanha, agora quem toma cuidado do circo é uma companhia com capital mexicano-americano, a base era em Las Vegas. Mas o Tiani não existe mais, o fundador, provavelmente, a próxima sede será no México, onde moram os atuais donos, né? Talvez a cidade de Monterrey. Ou siga sendo Las Vegas, mas como uma questão administrativa e criativa, por ser Las Vegas a capital do entretenimento mundial, siga sendo, né? Então, essa seria a base, porque não tem outro circo Tiani no mundo, é só um e viaja com todo. A gente viaja junto com ele e vamos falar, nossa base agora está em Itajaí, de algum jeito, né? É isso aí, estamos no mundo, né? Muito bacana. Agora, sobre o Franz, que é o Mr. Tiani, como você tinha dito, sobrou, passou para vocês alguma coisa desse espírito dele? Porque, lógico, né? Uma pessoa que começou, passou a vida inteira, investiu nisso. Não, a gente, temos a fortuna de trabalhar em um espetáculo que ainda foi montado por ele. O espetáculo tem 14 anos de existir, ele ainda formou, criou este espetáculo, então a gente é parte do legado. O circo se mantém tal como ele imaginou, tal como ele criou e como queria, né? Os atuais donos também apreciam essa criatividade original dele, tanto assim que o circo permanece sendo o Tiani espetacular, mesmo nome, mesma qualidade e preservando tudo o que o Sr. Tiani criou, né? Se mantém de algum jeito. E depois de assistir o espetáculo, qual que é o retorno do público, assim? Alguém vem falar com vocês? Sim, manda uma mensagem direto, agradecendo, até porque eu sempre falo, o nosso papel de artista é entreter o público e ver o sorriso. Então, quando a gente vê o sorriso, vê, nossa, a expressão deles quando termina o show, ali a gente já não tem mais nenhuma sombra de dúvida que a gente fez o nosso trabalho bem e já podemos dormir tranquilos. Então, tem muita mensagem. Ah, Jair, obrigado por você ter alegrado o nosso dia, o meu trabalho foi difícil, muito obrigado por a gente estar ali. Aí, tipo, são duas horas que sai, eles vão para outro mundo e aí se distraem, se alegram e é muito legal essa volta, né? Esse retorno que o público dá para a gente. Alex, já teve algum momento de dificuldade durante uma apresentação? Você já correu algum risco que você sentiu que, opa, esse foi difícil? Eu vou te falar que todos os dias dá um medinho, principalmente no primeiro ato que a gente faz, que se chama Maca Russa, que a gente é balançado num balanço e é arremessado a uns 10 metros de altura e aí a gente cai numa tela. Uau! Então, aí... Só dele falar já deu um medinho. Todos os dias você tem que ter muita concentração, porque é um ato de risco e você tem que ter muita concentração e sempre dá aquele medinho, assim, de subir ali na Maca, mas depois que você vê o público te olhando, assim, de boca aberta, assim, aí a gente faz o salto e vai complementar, às vezes o público fica sem reação, assim, a gente entende porque a pessoa fica muito vidrada ali no... Claro! Fica com adrenalina alta, né? Eles são modestos, né? Fala assim como se fosse fácil, não, a gente vai lançar um reposto, jogado no ar, 10 metros, a gente cai... 10 metros, uma coisa básica, sim. Não, mas a verdade é que todos os dias, quizá, isso é o que faz a... parte da fascinação das pessoas, né? Ver pessoas que, de algum jeito, sem chegar a um ponto de ser super-homes, mas são pessoas extraordinárias pelo que fazem. As capacidades físicas deles são levadas até o extremo. Eu digo, pular 12 metros é coisa fácil, né? Então, isso é que faz aquela fascinação. Algo que a gente, pessoas normais, não conseguimos fazer. O fato de presenciar ao vivo, isso já leva a essa possibilidade, né? Quizá os origens do circo foram isso também. Quando ainda os animais estavam envolvidos, aquela coisa de ter um tigre, de ter um elefante, um animal que era extraordinário ver. Agora, sem animais, não. É uma coisa... o talento humano, 100% é explorado nos espetáculos. Animais não, né? Não, há muitos anos que não é uma corrente mundial, ecológica, de preservação. Ah, que maravilha. E no caso do Tiani, vamos, nunca foi importante a presença dos animais. Vamos, não é importante, mas nunca foi a parte medular do espetáculo, né? E onde que a gente pode comprar os ingressos? Olha, temos uma estrutura bem montadinha por aqui, temos dois pontos de venda na cidade de Balneário, nas lojas Multisson, do Shopping Balneário e do Shopping... não lembro outro nome. Atlântico. Atlântico, exatamente. Aqui em Itajaí, temos na loja Multisson, do Shopping Itajaí, na loja Multisson da Rua Ercílio Luz, no número 400. Pode comprar também no circo mesmo, bilheterias abertas todos os dias a partir das 10 da manhã. E também pode comprar na internet, com cartão de crédito, na página web, guicheweb.com.br. Henrique, qual a faixa de preço dos ingressos? Olha, a partir de 40 reais, o preço que você paga é incrível, a partir de 40 reais e depois tem as meias entradas, né? Estudante, para os escutas da universidade, paga meia entrada, criança de 2 a 12 anos paga meia entrada, idosos maiores de 60, doadores de órganos de sangue e também muito importante, portadores de necessidades especiais, não tem nem não paga. É só se apresentar na boleteria, solicitar o ingresso e vai ter uma cadeira assegurada. Muito bom. Isso. Horários de 10 da manhã até o encerramento do espetáculo. Ficam à vontade. E os horários das apresentações? Bom, agora temos uma novidade, né? Esta semana, sabe que a gente se tem que adequar aos costumes e usanças das cidades, né? A gente chegou em Itajaí achando que às 8h era o horário ideal para fazer a apresentação à noite, só que percebemos que todo mundo chegava muito em cima da hora, com um pouco de retraso por causa da VR ou por causa do trânsito mesmo. Então, a partir desta semana, os espetáculos da noite acontecem às 8h30. Ah, legal. Terça, quarta, quinta, 20h30 horas, 8h30 da noite. Sexta e sábado são dois espetáculos, às 17h e às 20h30, 5h e 8h30. E domingo, permanecem nos horários das 4h da tarde e 7h30 da noite, né? São nove espetáculos por semana. Muito legal. Escolha o dia que fique melhor para você e, bom, só se apresentar e curtir o espetáculo. Vocês já definiram até quando ficam na cidade? Olha, é uma temporada bem curta, estamos anunciando já os últimos dias, estão faltando só duas semanas, duas semanas de apresentações, mesmos horários, mas por agora temos a data fixada como dia 11 de novembro, seria a nossa última apresentação na cidade. Certo. De Itajaí vão para onde? É, de Itajaí a ideia é fazer Florianópolis, né? Estamos indo para Florianópolis, depois voltamos para São Paulo, mas sempre já subindo porque este é o tour da despedida. Estamos saindo do Brasil, enfilando todo o caminho para chegar até Las Vegas e trocar de novo o espetáculo. Olha, sensacional. Gente, muito obrigada, a gente terminou aqui. Muito obrigado. A gente agradece muito o Henrique Alvarado, que é Relações Públicas do Circo Tiani, também a bailarina Bianca Palheta e o acrobata Alex Santiago. Obrigado. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Só lembrando das redes sociais, que é o Facebook Viva Voz Univale e Twitter e Instagram, arroba Viva Voz Univale. Isso aí, até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri